Começou a gravar. No próximo mês nós faremos uma programação especial para os calouros e então a presença no CA vai ser facultativa. Mas assim, se vocês quiserem participar está tudo bem, só que não vai contar como falta para os que já são membros. Era só isso. Hoje nós vamos falar sobre calendário vacinal. Vai ser mais uma roda de conversa mesmo. Então eu espero que tenha mais uma interação de vocês. E para isso nós convidamos a professora Vladite. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, você gostaria de fazer alguma apresentação especial, alguma coisa do tipo? Ou a gente só vai conversando mesmo? Não, eu acho que a ideia, né, assim, você tinha me passado que era uma roda de conversa e eu penso que a primeira pergunta que foi feita é a pergunta do milhão, né? Então quem conseguiu acertar? Então eu vim, assim, só para dizer que eu não tenho resposta para ela. Mas então aí a gente abre um diálogo, né? Queria só saber de onde surgiu, né, essa demanda, assim, esse interesse. Fiquei bem feliz, né, por vocês terem interesse nesse tema tão importante, principalmente na atualidade, né? Que desde quando eu trabalho, desde 1988, como enfermeira de atenção básica, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia chegar num dia no Brasil, cujo programa nacional de imunização é reconhecido mundialmente, cujo know-how é exportado para vários países da Europa, da Ásia, e que eu ia ver nesse país alguém questionando a vacina. Então, assim, a gente vive para ver de tudo, né? Então acho que nesse momento é muito importante saber que vocês estão interessados no tema, porque é um tema altamente impactante para a saúde coletiva, e em especial para a enfermagem, porque a enfermagem está diretamente ligada a esse tema, seja onde for, seja na gestão, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar, onde for a enfermagem está muito relacionada a ele. Gente, a pergunta que vale um milhão é, vocês sabem olhar carteirinha de vacinação? Tipo, olhar, assim, saber quais vacinas deviam ser tomadas, quais ainda devem ser tomadas, e quando? Eu acho que, assim, com estudantes isso é bem complicado para a gente. Porque, deixa eu até ler aqui, Vitória, porque aí, peraí, deixa eu achar aqui. Porque daí eu olhei e falei, uau, né? Deixa eu só ver aqui. Para mim, assim, não foi exatamente assim que você escreveu, né? Quando conversou comigo, mas é, para mim, soa, assim, como que a gente bate o olho e sabe, né? Então, esse bate o olho e sabe, a resposta que eu tenho para dar é, fiquem cinco dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano na sala de vacina. Aí, você vai bater o olho e saber. E aí, quando chegar uma mudança, você já vai bater o olho e não vai mais saber. Daí, você vai ter que começar a saber de novo. Então, assim, para olhar a carteirinha e saber imediatamente, é só trabalhando todo dia com isso. Não sei quantas de vocês já passaram pela sala de vacina. Eu sei que a Vitória passou, né? Eu estava vendo agora mesmo a Lorena aqui, né? A Lorena passou também. Mas vocês sabem que, quando a gente olha aquela carteirinha, é uma sopa de letrinhas, né? E a gente fica muito em dúvida se está tudo ali. Então, é a prática mesmo que traz essa, assim, essa... Essa rapidez, assim, de olhar e saber. Aí, fora isso, eu queria que vocês me falassem um pouco, assim, por que que essa pergunta chegou até nós, né? Que dificuldades vocês encontraram? Tem pessoal daqui do terceiro ano que já passou por saúde da criança, né? Que dificuldade foi essa que bateu na porta de vocês e por que que vocês querem saber disso, né? Professora, para mim, por exemplo, eu acho que é muito difícil você memorizar, com tanto de coisa que a gente tem, tudo certinho, sabe? Eu acho que, assim, tipo, se alguém da sua família chega com uma carteirinha de vacinação e fala para você, é o que eu preciso tomar, minhas vacinas estão em dia, eu acho muito complicado, porque a gente, se não tiver uma colinha do lado, eu pelo menos não consigo. Acabei de sair de saúde do adulto e não consigo falar, assim, certinho para a pessoa que, nossa, você precisa tomar essa, essa e essa e, assim, eu não sinto essa segurança, sabe? Eu não sei se alguém sente e vocês sabem todas as vacinas que precisa tomar, se alguém chegar em você e perguntar? Coloquem no chat qualquer coisa ou abram o microfone. Professora, eu acho que a demanda também surgiu dessa roda de conversa, porque a gente está vendo e vê o quão importante a enfermagem é dentro da vacinação. Na verdade, é a profissão principal, né, dentro da vacinação. E, então, eu acho que como a gente, como futuros enfermeiros, a gente se perguntou, assim, pai, o que a gente vai fazer? Eu vou para o quarto ano agora e vou ficar um tempo no internato, né, na UBS, mas, mesmo assim, me sinto despreparada, assim. Eu sei que não vai ser hoje que eu vou ficar sempre despreparada, mas qualquer aproximação que a gente tem já ajuda bastante, porque a gente pensa que a gente vai ser enfermeira em breve. E a gente vai ter que lidar com isso. Tá, muito bem. Isso aí mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês estavam naquele módulo, que vem depois de processo de doença no primeiro ano, como que é mesmo o nome do módulo, eu fiquei um tempo afastada e já esqueci o nome, que é lá do básico. Morfo? Isso, exatamente. Eu lembro que há um tempo atrás, há algum tempo já, né, faz tempo que eu não estava acompanhando esse módulo, a gente tinha alguns professores que faziam uma aproximação da imunologia e trazia, assim, uma conversa sobre imunização, imunologia, que tipo de resposta imune a gente encontra nas vacinas, nos soros. Vocês lembram de ter tido isso ainda? Sim? É, então, é a Amanda, né, que falou sobre a importância. Então, Amanda, realmente é bem importante. É, assim, sempre, sempre, sempre o enfermeiro está ligado à sala de vacina. A sala de vacina sempre é de responsabilidade do técnico de enfermagem com a supervisão do enfermeiro. Então, a gente não pensa, né, em outro profissional dentro da unidade básica, né? A gente nem imagina, assim, não passa pela cabeça da gente abrir a sala de vacina um dia e ter um odontólogo lá dentro, por exemplo, né? O dentista não vai assumir aquela sala de vacina. O pediatra sabe um pouco de vacina, mas ele não assume a organização do processo de trabalho. ele até compreende a vacinação, mas a organização do processo de trabalho é da gente, né? Então, realmente, a gente precisa saber. E, assim, em relação ao calendário em si, é isso que a Vitória falou, gente. Se você quiser fazer um treinamento, assim, pegar a sua família inteira, sabe aquelas famílias, assim, que tem 30 primos? Pega, manda todo mundo levar a carteirinha de vacina, faz uma cola lá e vai olhando. Da sexta, você já vai estar mais ou menos sabendo que você tem que olhar, né? Aí, quando chegar na trigésima, você já está craque, né? Mas é só mesmo vivenciando. Agora, mais importante do que decorar, eu penso que é entender, como tudo, né? Então, assim, não adianta a gente decorar as coisas sem saber por que está fazendo. E sugiro, inclusive, porque eu não sou a pessoa mais adequada, alguma coisa eu sei, eu lembro ainda, eu sei que eu já fiz cursos quando eu estava na atenção básica, quando eu estava na vigilância epidemiológica, a gente fazia muita capacitação para o pessoal da sala de vacina, né? Mas eu acho que o centro acadêmico, como teve essa importante iniciativa, poderia entrar em contato, eu lembro, a professora Karen, vocês tiveram aula com a professora Karen? A professora Karen sabia falar sobre isso. Eu lembro de uma outra professora, mas eu acho que ela era temporária. Não sei, o nome dela era Gabriela. Não sei se vocês tiveram aula com ela, acho que ela foi temporária e depois foi embora. Ela falava muito bem sobre isso, né? Então, assim, procurar um professor, uma professora de imunologia e fazer uma encomenda bem voltada, assim, olha, a gente queria entender a imunologia voltada para vacinas. Porque isso já dá uma ideia boa, assim. Então, assim, só recapitulando coisas muito, muito, muito básicas, né? Qual que é a diferença de soro e de vacina? Que tipo de imunização é o soro e que tipo de imunização é a vacina? Quem se arrisca? Então, eu vou simular uma situação aqui, tá? Uma pessoa teve um ferimento, né? Um ferimento cortante, ou pérfuro cortante, no pé, quando caminhava no sítio, no pasto onde tem, onde ficam os cavalos, né? E aí, essa pessoa não se importou muito com isso, porque ela estava acostumada a se machucar lá no sítio, quando cuidava dos cavalos. e esse ferimento começou a ter uma infecção, né? Com secreção. E aí, essa pessoa entendeu que ela precisava procurar uma unidade de saúde, ou, enfim, um serviço de saúde qualquer. E você é o enfermeiro que vai avaliar essa pessoa. Então, faz oito dias já que essa pessoa sofreu um ferimento no pé e nesse local onde você pode ter fezes de animais, né? Onde você pode ter fezes de cavalo. Vocês acham que nesse momento, daí você pede a carteirinha de vacina dessa pessoa. Essa pessoa não tem a carteirinha de vacina. Não lembra se tomou vacina de tetânica, não tem o comprovante. Nesse momento, o que que essa pessoa precisa? Do soro, da vacina, só de um, dos dois, como que tem que ser? E por quê, né? O como dá até pra você colar, mas eu quero entender o porquê. Eu vou deixar pra o pessoal responder. Uhum, sim. Professora, eu acho que é o soro, mas eu não consigo lembrar o porquê. Eu não consigo me recordar. Mas então, vamos fazer um exercício aqui. O soro, ele é feito de quê? Vocês lembram? Vamos começar por exclusão, então. A vacina. O que que tem, qual a composição da vacina? Vamos pensar nessa aí da... Microorganismo. Oi? Microorganismo? Isso, microorganismos. Pode ser o microorganismo vivo, pode ser o microorganismo atenuado, partículas de microorganismos, no caso da tétano, a toxina, né? Então, o produto do microorganismo. Então, mas isso tudo tem um único nome, é o antígeno. Lembra do antígeno? Lá do primeiro ano? O que que o antígeno faz quando entra no corpo? Ele causa uma imunização ativa, né? Daí, o soro seria a imunização passiva. Isso, Amanda. Então, discorre um pouquinho sobre isso. Então, o antígeno, ele é a imunização ativa. Por que que ele é a imunização ativa? Porque, vamos supor, uma partícula do vírus entra em contato com o corpo e o corpo vai, a partir do sistema imunológico, vai criar células de memória para quando for exposto novamente a esse mesmo vírus, o corpo já criou a proteção dele. Então, quando ele é exposto ao antígeno, ele vai desenvolver toda uma resposta imunológica e daí vai ativar, gente, tudo aquilo que vocês talvez lembrem ainda ou devem ter anotado em algum lugar, né? Então, você vai ter lá desde tudo que a gente pensar do sistema imune aí, desde fagócitos, linfócitos, interferon, enfim, tem uma série aí de de células, né? Envolvidas no sistema imune e daí cada vacina vai estimular uma certa célula, né? Cada tipo de antígeno vai estimular uma certa célula e vai provocar uma resposta. O que que é o bom dessa resposta? É que ela fica lá no corpo, né? Algumas vacinas, elas criam uma, a gente chama de imunidade permanente, né? Uma memória forte no corpo. Então, sempre que aquele antígeno entrar em contato, seu corpo vai reproduzir aquela resposta que ele já fez uma vez, vai relembrar que resposta era aquela e vai expulsar esse antígeno, né? O soro, a Amanda falou que é a imunização passiva. Por que, Amanda, que ele é passivo? Porque o anticorpo já vai estar pronto. Então, se ele entrar em contato com a partícula do vírus, o corpo não tem que produzir. Então, tanto é que o corpo não produz células de memória, nesse caso. Toda vez que ele tiver um acidente, vai ter que tomar o soro de dentro. Exatamente. Então, o soro, ele já é o próprio anticorpo. O anticorpo não produz resposta imune, porque ele já é o anticorpo. Você está aplicando na pessoa o que ela precisava já ter fabricado em algum momento. Então, quando você tem, né, uma exposição desse tipo, que você tem grande probabilidade da pessoa já estar, com o toxóide tetânico no organismo, com a toxina, aí você não pode esperar ela passar por todo o processo de mandar as células, né, imunológicas, fazerem todo o processo de reação imune e de desenvolver memória, porque você precisa combater aquele antígeno que entrou ali no pé da pessoa e que pode já estar circulando no corpo da pessoa. Então, você vai ter que dar o anticorpo para o anticorpo buscar ali onde os antígenos estão espalhados e já começar a destruição dos antígenos. Esse anticorpo, ele vai ter um tempo que ele vai atuar. E aí, a hora que acabar, acabou. O corpo não desenvolveu. Por isso que, paralelamente, você tem que iniciar o esquema com a vacina antitetânica. Porque, enquanto o anticorpo está lá, o do soro, né, está lá agindo, dá um tempo para a pessoa, desculpa, dá um tempo para a pessoa ir produzindo os anticorpos próprios dela. Mesma coisa, a gente faz com a mordidura de cachorro, né, ou de, enfim, de animal agressor. Cachorro, morcego, vaca, cavalo, gato, ou mordedura, lambedura, arranhadura, enfim, a exposição animal que for, né, necessária. Então, se a gente conhece o tempo de incubação, que a gente conhece nos animais domésticos, né, a gente não conhece nos animais silvestres, mas a gente sabe que o tempo de incubação no animal doméstico é cinco dias. aí depois ele começa a ficar doente, desenvolve a raiva e morre. Então, a gente dá dez dias de observação do cachorro, porque a gente tem um prazo aí maior até, né. Então, se em cinco dias o cachorro não ficou doente, a gente ainda dá mais uma margem de segurança de mais cinco. Digamos que esse animal que causou agressão esteja com raiva e morra. aí morra de raiva. Aí, o que que acontece? Você não tem tempo pra pessoa ser vacinada porque aquele vírus já pode estar circulando no corpo dela. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que encaminhar ela pra tomar o soro, porque soro só pode ser feito em ambiente hospitalar, não pode ser feito na atenção básica. porque como o soro, ele é heterólogo, ele pode causar reação anafilática. Então, você tem que dar em local pra, que pode ter socorro no caso de uma reação anafilática. Então, o que que acontece? Você, a pessoa tá, pode estar já com o vírus da raiva circulando, e aí você não tem tempo de esperar ela fazer a reação imunológica. Então, você tem que dar o soro antirrábico e junto já entrar com o esquema antirrábico, porque daí o soro vai destruindo o que já tem, enquanto isso o corpo vai fabricando. E aí tem o tempo certo, porque você tem que dar a vacina e o anticorpo tem que ser dado junto, porque se você der o anticorpo um pouco depois da vacina, o anticorpo também vai destruir o o o vírus vacinal. Então, você tem que você tem que fazer tudo junto ali que o vírus tá entrando, tá causando a reação imune, enquanto isso o anticorpo tá, o soro, o anticorpo tá destruindo o que já tá lá colocado, né? Então, essa é uma premissa básica, assim. O antirrábico o soro e a vacina. Então, a vacina é imunização ativa e o soro é imunização passiva. E a gente só aplica o soro quando a gente sabe que existe uma grande probabilidade de ter aquele antígeno circulando no corpo da pessoa. Tem coisas que não tem soro, né, gente? A gente, por exemplo, não tem um soro anti-Covid, né? Se tivesse, porque os soros também são muito difíceis de adquirir, porque você, pra fabricar o soro, você precisa ter um sangue que tenha produção de anticorpos para aquilo, né? Por isso que muitos soros são heterólogos, né? Porque são feitos com soro de cavalo, enfim, de animais, né, que são contaminados e que produzem esse anticorpo. Então, isso é uma coisa. Eu acho que um outro pressuposto importante pra gente também é entender por que que as vacinas são colocadas no calendário de vacinação. porque a gente tem algumas vacinas que não estão no calendário, tem outras que estão. Então, toda vacina, ela entra no calendário quando tem, quando o agravo que ela combate, ela é, ele é muito importante epidemiologicamente, né? Então, só que nem sempre a vacina é exatamente pra aquilo, ó, eu acho que a gente tá vivendo um bom momento de discutir isso, falei até, acho que, não sei se foi ontem com o trio que tava comigo ou se foi hoje, né? A gente tá tomando a vacina contra a covid, mas não é que a gente vai ficar imune ao covid, não é verdade? A gente vai tomar, vai continuar usando máscara, continuar fazendo distanciamento social, por quê? Porque a gente pode pegar a covid. Ué, mas então pra que que eu tô tomando a vacina? Então, a vacina contra a covid, o objetivo dela é, agora, é diminuir os casos graves e letais, tá? Então, eu vou começar lá da primeira vacininha que a criança toma. Então, vocês que estão no terceiro ano aí, qual que é a primeira vacina que a criança toma ao nascer? Tem a hepatite B e a BCG. Isso. Então, quando o calendário de vacinação foi criado, nem existia ainda vacina de hepatite B, tá? Mas já existia vacina de tuberculose. Por quê? Porque naquele tempo a gente nem discutia muito a hepatite B, porque a hepatite B foi uma coisa, assim, que tá mais novo, tá mais avançado, né? Os estudos, as pesquisas, eles vão avançando. Então, o que que tinha lá naquele momento? Vocês lembram quando que foi implantado o Programa Nacional de Imunização no Brasil? O pessoal do terceiro ano lembra disso? Leu em algum momento? Foi em 1973. Então, ele já é um programa bem consolidado, né? Então, assim, vocês podem, quando vocês forem ver carteirinha, vocês vão ver que quem nasceu a partir de 73 tem uma carteirinha bem bonitinha, né? Toda certinha lá, com os quadradinhos. Agora, quem nasceu antes de 73 tem eventualmente uma vacina que era feita de campanha ou outra, mas não tem a carteirinha bonitinha porque não existia o Programa Nacional de Imunização. E o que que acontecia naquele momento? Tinha muita tuberculose, né, gente? Ainda hoje a gente tem a tuberculose, vocês vão entrar no quarto ano aí, vocês vão entrar em MI, vocês vão ver, né? A tuberculose é um problema de saúde pública até hoje, né? E aí, apareceu, né, foi feita, né, foi descoberta, sei lá como é que é o nome que a gente vai usar, né? Foi feita a vacina contra a BCG. Mas a vacina contra a BCG, pessoal aí do terceiro ano que estudou a vacina recentemente, de criança, ela protege contra o quê? Pessoal. ABCG, o nome, ó, então, primeira coisa, tem que entender os nomes das vacinas, né? Bacilo de Calmet-Guerling, então, é o bacilo da tuberculose. Só que quando a gente aplica a vacina da tuberculose numa criança, num bebezinho, assim que ele nasce, a gente tá querendo proteger ele da tuberculose? A gente tá querendo que ele não tenha a tuberculose? Pessoal do terceiro ano. Professora, eu como do segundo, não faço ideia. É, mas tem o pessoal que já fez saúde da criança aí, põe a cabecinha pra funcionar. Tem muita gente do terceiro aqui, como que tá a Vitória? Eu sei que a Monique é do segundo, Vitória é do segundo, quem que eu tô vendo mais aqui do segundo? Professora, tem gente do primeiro, do segundo e do terceiro. Certo. Então, quando a vacina da BCG, né, que é a vacina contra a tuberculose, ela foi implantada no calendário nacional de imunização, não foi pra proteger da tuberculose. Foi pra proteger de uma forma muito grave da tuberculose, que causava muita morte em bebê e muita consequência, né, muita sequela, que é a meningite tuberculose. Então, as vacinas, elas são inseridas no calendário de vacina pela necessidade da saúde coletiva, não necessariamente por causa da saúde individual. É claro que os indivíduos são beneficiados, mas a necessidade de colocar a vacina no calendário é por conta de uma situação que está acontecendo numa coletividade, né. Quem fez o PIN2 já lembra que logo no começo fala a diferença de saúde individual pra saúde da coletividade, né. Quando você faz um diagnóstico individual, você pergunta o histórico da pessoa, né, os antecedentes, familiares, o que ela está sentindo. Quando a gente faz um diagnóstico coletivo, a gente constrói indicadores de saúde, vê que agravos de saúde estão acontecendo mais na coletividade, e aí tem algumas definições. Então, quando eu tenho um agravo de grande magnitude, esse agravo é um dos critérios pra eu pensar numa vacina. Agora, não adianta eu ter um agravo de grande magnitude e não ter vacina pra ele, porque daí eu não posso implantar vacinação, né. Então, por exemplo, hoje, hoje a gente estava discutindo isso lá na unidade de saúde, estava a Carol e a Lorena. A dengue é um agravo de grande magnitude. Então, se a gente tivesse uma vacina eficaz, testada e tudo, a gente deveria ter essa vacina no calendário de vacinação. E aí, hoje apareceu um rapaz lá que tomou a primeira dose da vacina de dengue e não tomou as outras. Então, acho que foi a Lorena que me perguntou, mas, professora, eu nem sabia que tinha vacina de dengue, né. Pois é. A vacina de dengue foi uma vacina muito controversa, porque só o Paraná implantou, a Fiocruz não recomendava que ela fosse implantada e depois que já tinha um monte de gente vacinada, se descobriu que quem foi vacinado tinha mais risco se pegasse dengue do que se não fosse vacinado. Então, veja só que coisa, né. Então, a gente não pode ter, a gente não pode ter, só um minutinho, gente. Gente, esse negócio da vacina da dengue, eu fui descobrir isso, que ela não era recomendada depois de ter tomado as três doses. Muita gente, né, você e a torcida do Corinthians, né, Vitória? Então, a gente precisa, né, por isso que precisa ter todos esses testes, precisa ter reconhecimento de órgãos idôneos, né. Então, quando a vacina de dengue, quando você tem um agravo de grande magnitude, mas você não tem, e aí vem o segundo critério, você precisa ter a vulnerabilidade. então, é um agravo de grande magnitude e vulnerável a ações. Que ações? A vacina. Então, já são dois critérios. Aí, tem um terceiro critério que a gente chama de transcendência, que é assim, o quanto que a população se preocupa com aquele agravo. Né, meningite e a mãe dizer que não quer dar no filho. Porque meningite é o pavor das mães, né. Por quê? Porque muita criança já morreu de meningite, muita criança teve sequela de meningite, então, a meningite entrou no calendário de vacinação assim que teve vacina pra ela. Por quê? Porque era um agravo de grande magnitude, de grande transcendência, e aí passou também a ser de vulnerabilidade. Né, Então, tem todos esses critérios. E aí, então, vamos pensar. E tem também a evolução da ciência que vai descobrindo novas vacinas. Então, vamos pensar. Lá no comecinho do calendário de imunização, a primeira vacina que era dada era a BCG, pra evitar meningite tuberculosa. Aí, depois, vinha três vacinas, a tríplice bacteriana, que era três vacinas em uma, né, que era DPT, então, difiteria, pertussis, que é tosse comprida ou coqueluche, e tétano. Por que que essa vacina foi implantada? Não sei quantos de vocês aqui também já ouviram falar do mal de sete dias. nenhuma avó falou assim, nossa, o netinho da minha comadre morreu de mal de sete dias. Ninguém ouviu falar. Então, o mal de sete dias era o tétano neonatal. Por que? Pensa bem, na década de 70, foi a década que começou a aumentar toda a questão social envolvida aí, né? Década de 70, começou a aumentar a migração rural para a área urbana. Antes disso, grande parte da população brasileira residia em área rural. Como que era feito pré-natal em área rural, gente? Não era. Primeiro, porque em 73 não tinha SUS. Olha lá, Organização de Serviços de Saúde, segundo ano, em 73 o que a gente tinha era Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistência Social. Ministério da Previdência e Assistência Social era só para quem tinha carteira assinada. Trabalhador rural tinha carteira assinada? Não tinha. Então, trabalhador rural tinha assistência médica? Não tinha. Nem assistência médica e nem aposentadoria. Provavelmente os avós, os bisavós de vocês, muitos deles foram trabalhadores rurais e não tinham aposentadoria depois, quando pararam de trabalhar. Então, era assim, ficava grávida, tinha o nenê lá no sítio mesmo e aí, muitas vezes, o que era feito? O cordão umbilical era cortado com a tesoura que tinha em casa, né? E para sarar, para curar o cordão umbilical, tinha várias coisas que eram utilizadas, né? Da sabedoria popular. Então, entre elas, por exemplo, colocar terra com pó de café, teia de aranha, várias coisas, assim, que paravam o sangramento. Só que paravam o sangramento e junto levavam ao clostridium tetane. E aí, a criança tinha pétano e daí, tinha o tal do mal de sete dias, porque em sete dias, ela adoecia e morria, né? Que é o tempo de incubação e desenvolvimento da doença. E aí, essa criança com tétano, ela tinha fotofobia, ela tinha reação a estímulos, então, eu lembro que os meus avós falavam assim, olha, quando criança nasce, não pode entrar no quarto, tem que deixar a luz apagada e não pode fazer barulho. Sete dias, a criança tem que ficar quietinha no quarto, sem nos acertar. Por quê? Porque era o período em que essa criança que foi contaminada com o clostridium, ela tinha convulsões quando acendia a luz, quando fazia barulho, né? Então, era essa a ideia, né, que se tinha. Bom, aí era um agravo de alta magnitude? Sim, de alta magnitude. E, além disso, ainda tinha o tétano acidental, porque as pessoas moravam no sítio, viviam se cortando no meio do pasto, tinha muito tétano acidental e muito tétano neonatal. Quando veio a vacina, que maravilha! E que maravilha que ela veio junto com outros dois agravos importantes, que eram a coqueluche, que era a tosse comprida. E por que que a vacina de coqueluche entrava nessa faixa etária, que era com dois meses, né? Porque a criança, até três meses, ela não desenvolvia os sintomas da coqueluche clássico. Porque o sintoma clássico da coqueluche, por isso que é chamada de tosse comprida, era uma tosse, né, sem parar. Aí, quando perdia o fôlego, a pessoa fazia... E continuava tossindo. Então, isso era a característica da tosse comprida. A criança com dois, três meses, menorzinha, ela não tinha esse sintoma. Ela tinha abaulamento de fontanela e comprometimento respiratório, morria. Né? E além disso, a gente tinha uma outra doença muito importante, que era a difiteria. Eu acho que vocês também, não sei, o pessoal do terceiro ano viu sobre difiteria? O que que era a difiteria? A difiteria era uma doença que ela era uma... Tipo uma infecção de garganta, igual quando você tem amidalite, né? Só que aquelas placas, elas se soltavam, elas eram placas repletas de antígeno, né, de bactéria. Difiteria é o clostrígeno difitérico. Então, elas eram repletas de bactéria e elas se soltavam e iam para o pulmão e tampavam a respiração. Então, muitas vezes, para a pessoa poder respirar, tinha que fazer traqueostomia, né, e aí a gente tinha o soro antidifitérico também. Mas, às vezes, não dava tempo de chegar, porque quando descobria que era difiteria, já estava, assim, com um certo semi, enfim, era uma doença muito grave. Então, quando você tem essas três, essas três vacinas conjugadas, isso é maravilhoso, né, porque você acaba com três doenças que são de alta magnitude. Só que o que que acontece? Aí vem a característica da vacina. Os antígenos virais, eles são mais potentes para produzir resposta imunológica. Tanto que as vacinas virais, geralmente, elas são uma dose só. Ou, se elas são com baixa dosagem, elas têm mais uma dose. Mas, elas geralmente produzem uma resposta imune intensa e uma memória boa. Só que, quando é bacteriana, não. E essas vacinas, elas são feitas com as toxinas. Então, elas são leves, elas não conseguem chegar até o sistema imunológico. Então, elas precisam do que a gente chama de adjuvante. O que que é o adjuvante, né? O adjuvante, ele é, peraí que eu tô pegando a minha colinha pra ler aqui pra vocês, porque eu quero falar exatamente certinho, certinho. São substâncias que, quando misturadas e injetadas juntamente com o antígeno, aumentam a imunogenicidade desse antígeno. Então, como que eles podem atuar? Eles podem prolongar a persistência do antígeno, então, aquele antígeno iria entrar no corpo e passar rapidamente, eles vão segurar um pouco mais o antígeno até o sistema imunivir e reconhecer. Eles vão estimular a proliferação de linfócitos, né? Porque o linfócito, muitas vezes, na presença daquele antígeno, ele não vai reconhecer como antígeno, porque é uma toxina, então ele precisa de um adjuvante pra servir pro linfócito detectar que existe alguma coisa e deflagrar a resposta imuna. Então, essa vacina, ela, com uma dose só, não resolvia, né? E aí, além disso, ela tem o componente pertússis, que ele não pode ser dado todo de uma vez só, porque ele pode causar reações adversas graves. Então, ele precisava ser dividido em três vezes. Então, por isso que tinha a primeira, a segunda e a terceira dose. E pro componente difitérico e tetânico era bom, porque daí ele ia produzindo a resposta, produzia novamente a resposta, produzia uma memória, ia reativando a memória pra fixar isso. E daí tinha um reforço, né? Com um ano e três meses, se não me engano, né? E aí, esse reforço é porque se alguma dessas três doses não produziu a reação esperada, esse reforço chama, então, uma nova resposta imunológica. E assim vai, gente, então a gente tem a Sabin, por exemplo, que é a gotinha. Por que que tem que dar três gotinhas? Porque o poliovírus tem o tipo um, tipo dois, tipo três. Você põe lá na gotinha uma sopa de vírus, só que cada vez vai ser um que vai se implantar no intestino. Então, no primeiro mês, pode ser que a criança desenvolveu a antipolioral, ela é vírus vivo inativado, ela é vivo, ela tem alta imunogenicidade, mas só que ela não desenvolve o anticorpo contra os três. Então, a criança lá, aos dois meses, por exemplo, fez reação imunológica, né, fez imuno, nossa, o meu cérebro já tá dando tilt, né, enfim, fez, tá imune ao tipo três, aí no quatro meses é que ele vai estar no tipo um, e só no seis é que ele vai estar no tipo dois, e se alguma dessas falhada, aí tem um reforço com o ano e três, porque um daqueles que não ficou faz a resposta imune agora. Então, tem toda uma sequência do que foi acontecendo. Aí, isso foi passando, né, foi aparecendo vacina, a gente foi colocando no calendário. Aí, o que que aconteceu, por exemplo, com a vacina tríplice viral? A tríplice viral, ela é uma vacina, ela, ela protege contra quais doenças? Vocês lembram? É de sarampo, não é? Sarampo, o que mais? Chumba e rubéola. E rubéola, tá? Então, são três vírus. Ao contrário da tríplice bacteriana, que tinha três doenças muito graves envolvidas, a tríplice viral tem uma doença muito grave que matou muita criança, que era sarampo, mas que lá no calendário vacinal da década de 70, já tinha vacina de sarampo. E a rubéola e a cachumba, gente, eram doenças, assim, sabe, de criança até ficar brincando, tanto que as mães tinham que pegar a criança com cachumba e segurar na cama, porque menino, por exemplo, podia ter depois consequências, né, da cachumba na questão da reprodução, enfim. Mas por que, então, que a gente implantou uma vacina para duas doenças que não eram tão graves e que não chegavam a matar? Porque existia uma coisa muito séria que era a síndrome da rubéola congênita, porque a gestante quando pegava a rubéola e rubéola a gente pegava assim, era arrodo, você ia na casa da amiga tomar lanche e você saia com a rubéola porque tinha a rubéola para tudo que era canto, né. E era uma doença muito tranquila porque dava um exantema leve, uma coceirinha, mas assim, às vezes a pessoa não tinha nem sintoma, tinha a rubéola sintomática, esse que era o grave, porque daí a gestante ia lá na casa da madrinha ganhar um macacãozinho para o nenê, a madrinha estava com a rubéola, não sabia, a gestante pegava. Aí, o vírus da rubéola, ele ultrapassa a barreira transplacentária e causa malformação congênita, então a gente tinha muita criança cega, surda, com outras má formações por causa da rubéola, para a mãe não causava nada, então aí vem um outro conceito da vacina, a vacina nem sempre é para você, tá? Então, assim, até agora a gente estava falando numa vacina que era para a criança, era para a criança não ter meningite, era para a criança não ter meningite tuberculosa, era para a criança não ter tétano, não ter, enfim, coqueluche, não ter difiteria, não ter sarampo, não ter paralisia infantil, agora a gente começa a implantar uma vacina que não é para você, mas é para você proteger outra pessoa que é a mesma coisa da gestante tomar antitetânica, não é necessariamente para ela, porque hoje as mulheres têm parto no hospital com material esterilizado, então dificilmente uma gestante vai ter tétano, só que ela já está transmitindo para a criança o anticorpo do tétano, até que a criança possa produzir o seu próprio anticorpo, então essa criança vai ficar dois meses com o anticorpo da mãe, aí ela vai receber a vacina que tem o anticorpo, o antígeno do tétano e ela vai produzir o seu próprio. No caso da rubéola, você vacinava a gestante para a criança não ter a rubéola congênita, e aí depois de um tempo a gente descobriu que não adiantava só vacinar a gestante, porque a gente não estava alcançando as coberturas vacinais que a gente queria nas mulheres em idade fértil, então o que que começou a fazer? Vacinar homem, mas por que que o homem tem que vacinar com a tríplice viral se ele não vai ficar grávido e não vai transmitir a rubéola para o feto? Porque ele é o parceiro que vai conviver com a gestante que vai transmitir a rubéola para a gestante e daí o nenê vai nascer com a rubéola então se fosse pensar só pelo lado do direito individual aí os homens podiam falar assim eu me recuso a tomar porque eu não tenho problema nenhum de pegar a rubéola só que vacina a gente não pensa pelo lado do direito individual a vacina ela é uma ferramenta de prevenção coletiva então por isso que hoje eu por exemplo não aceito uma pessoa falar assim ah eu não quero tomar porque eu já tive covid não interessa essa vacina ela é uma proteção coletiva a gente precisa proteger a coletividade né e assim é a vacina então por exemplo as grandes campanhas que foram as que conseguiram diminuir a paralisia infantil no Brasil e depois nas Américas até a gente conseguir o selo de eliminação da poliomielite nas Américas é por que que ela conseguiu porque a gente fazia a campanha da polio oral toda concentrada num dia só ah mas o meu filho tomou a vacina anteontem ele não precisa tomar hoje não faz mal vai tomar sabe por que quando a gente dava aquela vacina de polio na campanha a gente não tava pensando na criança que tomava a gente tava pensando nas outras por que vocês sabem como que é a forma de transmissão da poliomielite a gente chama de fecal oral tá a poli é transmitida pelas fezes pensa vocês no Brasil dos anos 40 50 60 70 com o nível de esgotamento sanitário que a gente tem hoje em 2021 como era isso na década de 50 com a população migrando do campo para os grandes centros a formação das grandes favelas das cidades com esgoto a céu aberto as crianças brincando de carrinho no esgoto então assim quando você tinha polio gente porque a poliomielite a forma paralítica que a forma que a gente conhece da paralisia infantil ela é um caso em 100 então quando você tinha uma criança com a forma paralítica você tinha 99 que ou era sintomático mas estava eliminando pelas fezes ou tinha sintomas leves que eram sintomas gripais ou sintomas moderados que não eram diagnosticados como poliomielite então você tinha 100 crianças soltando fezes no esgoto a céu aberto e contaminando todas as outras que estavam ali todos os adultos e etc porque era esse o Brasil né então como que você fazia como que você chegou à conclusão né as pesquisas então houve os estudos e chegaram a conclusão assim gente a gente precisa colocar vírus vacinal pra brigar com o vírus selvagem lá no esgoto como que a gente vai fazer isso a gente vai vacinar todas as crianças de 0 a 5 anos num dia só aquelas que já tem o o a imunidade contra o poliovírus elas vão elas vão eliminar o vírus vacinal o vírus vai entrar e vai sair e esse vírus vai pro esgoto e aí ele vai brigar com o vírus selvagem e aí a gente vai criar uma imunidade aí sim a imunidade coletiva ou a tão famosa imunidade de rebanho né aí sim a gente criou porque a gente colocou vírus vacinal pra brigar com o vírus selvagem e aí quando você tem um gráfico que a vacinação tá sim e a polio tá sim daí não tem como discutir né então veja a vacina ela é um instrumento que beneficia o indivíduo sim mas ela é utilizada com a visão da saúde coletiva né então essas coisas são que a gente tem que entender entendeu porque que essa vacina foi implantada né por que que essa vacina não pode ser dada com outra por que que uma vacina de vírus vivo ou ela é dada no mesmo dia ou tem que esperar um tempo porque tem uma reação imunológica mediada pelo intérfero se você der a vacina agora por exemplo de febre amarela e der a vacina de qualquer outra de vírus vivo mesmo febre amarela e e a tripse viral né então você não pode dar as duas com pouco intervalo de tempo com uma semana porque o a reação imunológica que foi desencadeada para combater o sarampo a rubela a cachumba quando chegar o outro vírus é a mesma mediação então essa reação vai combater aquele outro vírus né então são esses detalhes que o enfermeiro precisa entender porque daí não é não é decorar carteirinha entender o que está acontecendo né e assim daria para ficar horas falando né gente daria para ficar sabe discutindo e aí foram introduzindo novas vacinas e aí veio a vacina da hemófilos influenza B né que não veio por causa da influenza em si veio por causa da meningite por influenza B que era a mais prevalente nas crianças menores de um ano por isso que foi implantada aí depois veio a vacina de hepatite B aí depois veio a outra meningocócica C aí agora foi implantada a meningo A, W nem decorei ainda o nome né então assim vão sendo feitos estudos aí tinha uma briga lá sei lá uma década mais ou menos se implantar a vacina de varicela ou se implantar a vacina acho que de agora eu não lembro se era da meningite né é lógico que era da meningite porque ela tinha uma ela tinha uma transcendência maior do que a varicela mas não quer dizer que ela da varicela não é importante mas daí depois implantou a varicela então tem todo esse histórico né toda essa essa linha de de raciocínio que a gente vai entendendo então tem que entender por exemplo outra coisa que é importante entender que a gente viu né Vitória lá na tem a dupla adulto mas você tem que considerar o calendário vacinal anterior por quê? porque tem memória você não vai ficar enchendo uma pessoa de uma vacina que ela tem memória né então ai professora mas ele tem 50 anos não com 50 não tomou tem 40 anos e tomou quando era nenê lá com um ano e meio um reforço com 4 anos não tem problema você não vai começar o esquema de novo você vai dar uma e vai ativar as células de memória ah mas e por que que então dá o D pequeno porque é menos menos toxóide difitérico por quê? porque não precisa pro adulto tanto toxóide difitérico quanto precisa para criança para desenvolver a resposta imune mas precisa mesmo tanto de toxóide titânico então e aí a gente começa a ver ai mas então mas tem a DPT mas também tem a PENTA também tem a PETRA então você tem que saber o que que tem dentro de cada uma para saber o que que já tomou o que que não tomou né então é assim gente é conhecendo os motivos conhecendo a história de cada vacina né e do que que a vacina é formada por que que ela dá essa reação por que que uma dá a outra não dá e eu não sei eu sugiro Vitória que uma conversa bem boa bem legal mesmo podia ser essa conversa aí da imunologia específica para vacinação dá uma recordada aí sabe que sistemas são ativados é muito importante saber linfócito B linfócito T IGM GG o que que a gente espera aí que seja desencadeado no corpo para saber que condutas tomar em cada caso né você pega uma carteirinha chega uma criança que veio morar aqui veio do Haiti né tá com quatro anos o que que você vai fazer Jesus Cristo pensa Amanda naquela carteirinha do terceiro ano lá e essa criança com quatro anos chegando você vai ter que tomar uma decisão por onde você começa o que que pode misturar o que que não pode misturar né então tem tudo isso aí agora a resposta para a pergunta inicial é ficar dentro da sala de vacina nós temos um pouco disso de imuno no segundo ano é início de saúde do adulto que facilita bastante você entender de resposta ativa resposta passiva e assim é legal mas saber cada especificidade mesmo eu acho que é só sentando e estudando porque é muita coisa e prática né professora só e assim e é a prática do dia a dia gente porque ó eu vou pro estágio de saúde do adulto todo ano o ano passado eu não fui porque eu tava de licença eu cheguei esse ano era outra sala de vacina assim o mesmo desespero que vocês tiveram eu tive também né porque mudou várias coisas e se daqui dois anos vocês chegarem vocês vão ver que também já mudou outras coisas né é o dia a dia que dá essa prática pra gente a gente pelo menos eu fiquei muito preocupada quando eu saí do saúde do adulto e falei meu Deus é muita vacina e ainda vai ter as vacinas da criança e eu não vou lembrar nada quando eu terminar a faculdade e aí bateu aquele desespero eu falei assim gente como que eu vou saber isso será que tem algum macete algum jeito mas é só a prática é só a prática você tem assim se você quiser né baixar e deixar no celular o calendário de imunização aí se algum primo ou alguma tia vier perguntar você fala ai tia pode deixar eu já vou ver aí você vai lá pro quarto escondido olha o calendário lê a carteirinha e aí é isso gente é ler carteirinha que faz a gente aprender a ler carteirinha alguém tem alguma dúvida queria perguntar alguma coisa mas assim professora achei muito legal pelo menos me deixou mais tranquila sabe quando sair da graduação não vai ser totalmente um caso perdido mas não vai então tem um livro bem legal gente chama guia de vigilância em saúde deixa eu ver se é guia de vigilância ai eu não estou com ele aberto acho que é guia de vigilância em saúde eu posso até mandar pra você Vitória porque assim é um livro grande né e ele traz informações sobre os agravos de notificação obrigatória e todas as vacinas elas são contra agravos de notificação obrigatória tuberculose meningite sarampo todas então lá tem a descrição do agravo e tem a vacina então é um livro que eu acho que compensa ter na biblioteca sabe assim na biblioteca eu digo virtual né em pdf porque ele não é impresso então eu acho que é um livro que vale a pena assim porque qualquer dúvida você corre lá no guia da vigilância e dá uma olhada né também então é isso professora muito obrigada por ter aceito o nosso convite acho que foi ótimo assim entender a história por trás do calendário de vacina porque acho que assim a gente tem isso na graduação mas passa muito rápido não dá tempo de ter uma noção crítica mesmo então eu achei muito legal muito obrigada de nada espero ter contribuído gente bom final de semana agora né que cestou e a gente tem que descansar bom final de semana professora tchau 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 gente bom final de semana tchau tchau